É muito mais fácil imaginar jovens cineastas de um condomínio fechado da Barra da Tijuca fazerem um filme sobre a Rocinha do que jovens cineastas da Rocinha fazerem um filme sobre um condomínio fechado da Barra da Tijuca. Não conseguiriam, não teriam acesso. Provavelmente teriam que se haver com a segurança local e talvez até com a polícia. Do que eu posso falar com legitimidade? De mim. E levando-se em conta que o mundo social do qual eu venho é muito pouco visto no cinema, não se filma, não se deixa filmar e tal. Eu acho que tem alguma coisa, alguma contribuição a ser dada por filmes que eu faço sobre, enfim, uma janela sobre o extrato social do qual eu venho e que sem dúvida nenhuma abre o front para uma crítica de classe, para poder dizer que há algo de desonesto em abrir o flanco e se colocar como progressista. Tudo isso é parte do debate que se instala. Mais rico, eu acho, do que se eu fizesse mais um filme sobre os conflitos na Rocinha hoje, entende? Esse debate, esse que está se abrindo nesse tipo de filme que eu tenho feito, Santiago e agora no Intenso Agora, é mais raro, ele é menos... e pouca gente pode fazer, entende? E eu sou uma das poucas pessoas que posso, por causa das minhas circunstâncias, e é isso que eu tenho feito. Logo no início do No Intenso Agora, tem uma sequência no Rio de Janeiro, em 68, e é uma família andando com uma criança. As pessoas imaginavam que era apenas uma coisa bacana de filmar os primeiros passos do meu filhinho. Mas tem uma empregada que ajuda a menininha a ter a coragem de dar o primeiro passo. E na hora que a menininha dá o primeiro passo, ela se afasta, ela sai de quadro. Provavelmente ninguém pede para que ela saia de quadro, mas ela sabe o papel dela nesse acerto de classe, digamos assim. Ela não faz parte dessa família e ela tem que se tornar invisível, entende? Então, a família filmou isso sem saber que estava filmando isso. Esse filme tem essa característica de ser um filme que investiga a natureza do material. Por que essa imagem é como ela é? Por que ela foi filmada como ela foi filmada? Por que o enquadramento é esse e não é outro? Como é que você filma numa democracia? Como é que você filma num regime totalitário? É diferente. Enquanto na França a imagem é estável, na Tchecoslováquia a imagem é instável. E isso revela uma coisa que a imagem não está dizendo explicitamente, mas está indicando. É perigoso filmar. E atravessando tudo isso tem uma questão que aí não é política, mas é ligada à minha mãe, que em 66, muito jovem ainda, vai à China e sem saber se depara com a Revolução Cultural. Fica muito feliz e muito comovida com o que vê. E é uma alegria que ela vai perder depois. Essa capacidade de se interessar pelo mundo, de se engajar. E muita gente que viveu esses processos políticos muito intensos também perdem isso depois. O filme, então, é um pouco sobre isso, sobre alegria, desencanto e busca de sentido na vida depois que um momento de grande intensidade pelo qual você passou já não está mais ali. Quando a gente começa a fazer documentário, a gente acha que a forma está dada e o importante é ter um grande tema. E eu, à medida que fui avançando e tal, cheguei à conclusão oposta. Porque não tem tema novo, entende? Injustiça, violência, fome, guerra, amor. Esses são os temas. Então a questão é como narrar isso de outra maneira, como promover uma revolução na maneira de contar. O filme começou a ser pensado e pesquisado em 2011. E eu estava em montagem em 2013. Meio que a realidade brasileira contamina o filme. O filme não foi feito para refletir especificamente esse momento histórico, mas o momento histórico influencia a leitura do filme. E havia claros paralelos. E eu acho muito importante a entrevista que o Sarto, o grande Sarto, o grande filósofo francês, faz com o jovem de 21 anos de idade, ou 23 anos de idade, o Combenli, em que o Combenli faz a defesa, assim, apaixonada, de não ter programa. Que é muito da característica de 13 aqui. E o Sarto diz, ok, mas isso se dissipa rápido. O que não significa que ao se dissipar, não deixe legado, não modifique o mundo e a sociedade na qual isso aconteceu. A questão do lugar de fala hoje, eu acho que essas coisas são consequência de 2013, um pouco. Pessoas que nunca se sentiram autorizadas a falar ou tiveram condições simbólicas de se sentirem poderosas para falar, agora tem. Em todos os campos, os racionários também têm. Quero o golpe militar e eu sou a favor da tortura, da morte de bandido e do Bolsonaro. Hoje em dia falam, sem vergonha nenhuma. Ao mesmo tempo, feministas falam, comunidade LGBT fala, negros falam, negras falam, negras de periferia falam. Tudo isso é muito importante. Quando eu fiz esse movimento de me retrair à primeira pessoa, me dei conta que é isso que eu fiz. Eu assumi que nesse momento eu me sentia mais habilitado a falar de mim mesmo do que de falar do outro. O que eu acho inegociável é o direito que todo mundo tem de falar de todo mundo. Não negar ao outro o direito de falar. E aí vem essa questão da experiência, né? Quer dizer, como se a única coisa que autoriza a tua fala é a experiência do vivido, entende? Discordo disso. E o Cotinho dizia, eu não sou negro, eu não sou mulher, eu não sou torturado. E eu sei que essas experiências não são inteiramente transferíveis. É bonito que não sejam, é bonito que haja lacunas. Você não consegue entender tudo. Tem sempre coisas que escapam. Mas isso não é razão para que você não tente fazer a ponte, entendeu? Para que você não tente estender a mão. Eu acho que o que o Geraldo está dizendo não é que você, Cotinho, por não ter sido operário ou peão, é incapaz de falar de mim. Você já foi peão? Não. Está dizendo o seguinte, você jamais poderá dizer tudo de mim, porque tem certas coisas na minha condição e na minha experiência que são intraduzíveis e você jamais conseguirá compreender, mas eu não nego o teu direito de tentar compreender. E aí E aí Abertura